No ar condicionado, fuma, fuma, fode, fode Me mostra o teu volume, que eu vã chamar de doque No ar condicionado, fuma, fuma, fode, fode Me mostra o teu volume, que eu vã chamar de doque Puxa meu cabelo, dá tapa na cara, me soca bolado que eu gosto Vai, fode, vai, fode, fode, vai, fode, vai Safado Vai, fode, vai Safado Vai, fode, fode, vai, fode, fode, vai, fode, fode, vai Safado No ar condicionado, fuma, fuma, fode, fode Me mostra o teu volume que eu vou chamar de doc No ar condicionado, fuma, fuma, fode, fode Me mostra o teu volume que eu vou chamar de doc Puxa meu cabelo, dá tapa na cara, me soca bolado que eu gosto Vai, fode, vai, fode, fode, vai, fode, vai Safado, vai, fode, vai Safado, vai, fode, fode, vai, fode, fode, vai, fode, fode, vai, fode, fode, vai, safado Aí novinha, gosta muito, hein